E falando ainda sobre o trânsito, quem possui a CNH, a gente deve ficar atento às infrações registradas no período do ano, tá? É que ao atingir uma certa quantidade de pontos na carteira, o motorista pode ter a suspensão do direito de dirigir. Só que em Três Lagoas, quase 800 motoristas tiveram a CNH suspensa no ano passado, um número bem alto. Dirigir respeitando as leis de trânsito garante segurança e evita penalidades como multas ou acúmulo de pontos na carteira de habilitação. 784 motoristas em Três Lagoas foram multados e tiveram a documentação suspensa em 2022 pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul. A situação fica ainda mais crítica com o levantamento. 85 motoristas tiveram a CNH cassada pelo DETRAN. Eles ficaram automaticamente sem o direito de dirigir e respondem a processos administrativos, como explica a diretora de habilitação do DETRAN. Na suspensão, o condutor fica um período suspenso, de acordo com a infração que foi praticada. Por exemplo, a infração de dirigir por influência de álcool são 12 meses de suspensão. Então ele fica nesse período sem poder dirigir após o trâmite do processo e imputada a penalidade. E nesse período ele faz também um curso de reciclagem, que pode ser feito na modalidade presencial ou EAD. Um curso que ele aborda questões de primeiros socorros, nações de primeiros socorros, legislação de trânsito. E ao final desse curso, um curso com uma carga horária de 30 horas, ele faz uma prova teórica junto ao DETRAN. Já a caçação, ela ocorre de uma maneira, quando o condutor é reincidente na prática de algumas infrações, ou quando ele está suspenso e é flagrado dirigindo. E aí nesse caso é instaurado o processo para caçar o direito de conduzir. Desde 2021, as regras sobre a pontuação e a possibilidade de suspensão do direito de dirigir mudaram. Antes, com 20 pontos, a pessoa ficava sem habilitação. As normas são outras e o condutor pode ter a CNH suspensa se acumular 20 pontos, mas tiver duas ou mais infrações gravíssimas. Com 30 pontos e pelo menos uma infração gravíssima. Se chegar aos 40 pontos, mesmo sem ter nenhuma infração gravíssima. Para os motoristas que exercem atividade remunerada, como taxistas, por exemplo, a suspensão só acontece quando a pessoa atingir 40 pontos, sem importar as infrações cometidas. E o que vai definir o prazo de suspensão é o tipo de infrações, da infração. Algumas infrações têm a prática definida em um período de dois a oito meses, dois a quatro meses, e algumas têm o prazo estabelecido fixo, como é o caso da embriaguez, por exemplo, ou recusar-se a fazer o teste do etilômetro, que é o prazo fixo de 12 meses de suspensão. Quem é flagrado dirigindo com habilitação suspensa paga a multa de R$ 880 e pode ter o documento cassado por dois anos. Só depois de um curso de reciclagem do DETRAN é que o condutor volta a ter o direito de dirigir. Obrigado.